Oi pessoal tudo bem com vocês tô com esse procedimento aqui e o nosso cliente está sentindo bastante dura e nessa lateral dessa unha e a gente vai fazer esse procedimento e a gente vai bem devagar aqui fim de lei Vou retirar aqui essa... Assim, cortinho errado aqui no fundo, já tá saindo, olha lá. Tirar pra sair certinho. Olha aí por que que tava incomodando. É por isso que você tava sentindo... Tá aliviado agora? Olha aí, vamos ver esse ladinho aqui também. Já alivia, né? Alivia muito rápido, é instantâneo. A gente vai nesse aqui. Seu monicofose aqui no lado. Ainda mais aqui na pontinha. Deixa eu ir aqui. Tirando essa pontinha aqui agora, né? Ó, bem aqui. Monicofose fica parecendo um calinho ali. Agora sim, ficou limpinho. Pessoal aí que tá assistindo. Não deixa de curtir. Ativa o sininho pra mais notificação de vídeo. E não esqueça de colocar nos comentários... De que cidade vocês estão me vendo. Agora... Um problema selby. Obrigado.